Abre os meus ouvidos, eu quero ouvir Abre os meus olhos, eu quero ver Abre o meu coração, quero sentir Teu grande amor Teu grande amor Abre os meus ouvidos, eu quero ouvir Abre os meus olhos, quero cantar Abre o meu coração, quero cantar Quero sentir Teu grande amor Teu grande amor Eu quero me apaixonar Outra vez, eu quero me desesperar Outra vez, eu quero perder o sono Outra vez, eu quero me desesperar Outra vez, eu quero perder o sono Outra vez, eu quero me desesperar Eu quero me desesperar Eu quero me desesperar Outra vez, eu quero me desesperar Outra vez, eu quero me desesperar Onde me mandar irei Onde me mandar irei Onde me mandar irei O planeta espera ardentemente pela salvação Onde me mandar irei Os mapas esperam por serem banhados pelo sangue de Jesus Onde me mandar irei Onde me mandar irei Onde me mandar irei